Nós vamos louvar junto com a igreja neste momento, cantando Ele exaltado, o rei exaltado do céu, eu vou ali Ele exaltado, o rei exaltado do céu Eu louvarei, Ele exaltado, o rei exaltado do céu O rei exaltado do céu Ele exaltado do céu Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre vencer Ele exaltado, o rei exaltado do céu Ele exaltado, o rei exaltado do céu Eu louvarei, Ele exaltado, o rei exaltado do céu 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 Glória ao Seu Santo Doce Exaltado, exaltado do céu Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sua verdade vai se libertar Terra e céu, o abismo e o Seu Santo Doce Exaltado, exaltado do céu Exaltado, exaltado do céu Exaltado, exaltado do céu Daniel, você faz parte dessa igreja Você é um com Cristo e um comigo Lígia, você faz parte dessa igreja Você é um com Cristo e um comigo Nós somos um corpo E podemos dizer que somos unidos Pelo amor de Cristo E podemos dizer que pela cruz Estamos ligados a Ele Por isso vamos cantar Quebrantado Quebrantado Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado O seu amor Pela cruz me chamou, sem palavras, me chamou, quebrantado O meu Salvador, na cruz mostrou o amor Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado O seu amor Pela cruz me chamou, quebrantado 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 Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me chamou, quebrantado O Seu amor Resplendente é o Seu amor É o Seu amor Me redimiu e me mostrou Tua fé fiel Resplendente é o Seu amor Me redimiu e me mostrou Tua fé fiel Resplendente é o Seu amor 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 Louvado seja o teu nome, meu Pai Queremos dizer que o Senhor é único O Senhor é grande O Senhor é poderoso E agradecemos Porque esta igreja tem sido canal de salvação Tem sido, ó Pai, local de intercessão E nós queremos, ó Pai, que esta igreja permaneça E possa, ó Pai, ir além da comunidade Ir além, ó Pai, das barreiras E muitos possam ouvir o teu santo nome Através de cada um que está aqui, ó Pai E nós queremos terminar dizendo que o Senhor é grande E queremos agradecer Porque o Senhor tem sido fiel em todas as coisas Grande, ó Senhor Grande, ó Senhor O Senhor tem sido, ó Pai, que esta igreja permanece A cidade do nosso Deus, Deus é o santo monte A liga de outra terra Cante, ó Senhor E nós temos a glória E que nos ajuda, é pouco, é o início Por isso, grande, ó Pai, que nos trouxemos Que nos houvesse, ó Pai, que nos trouxemos Pois ou tu és o meu que creio Só que for a terra que me saia Me saia Me saia Me saia Me saia A CIDADE NO BRASIL 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 A todos vocês, sejam bem-vindos. Como que nós vamos falar para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E que nessa noite você possa realmente encher o seu coração com a alegria que vem do Senhor. Oi? Ah, nós estamos como seis internautas assistindo o nosso grupo ao vivo. Deus abençoe sua vida e que você possa ser edificado ainda mais. Se você já é o servo do Senhor, que você sinta a unção. Se não, que o Senhor fale o seu coração ainda nessa noite. Que você, ao dormir, você sinta a presença de Deus transformando o seu ser. Porque viver com Cristo é maravilhoso. Receba o nosso abraço, é maravilhoso. Deus abençoe sua vida ricamente e obrigada por nos assistindo. Quem está com a palavra? Obrigada. Nós vamos ter mais duas participações do coro. E a primeira música, ela fala, Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Que esse seja o nosso desejo, a cada dia sermos...